O que é isso? vocês mexem, não vai não se for normal e tem que vir a sua foto anda a casa estirando olham o bombeiro o bombeiro eles roubaram, quase certeza não foram eles não E o bombeiro também, ele mora aqui. As xiganas partam-se de roubar. Olha, mas já ganhou. Olha, já ele vai. Já vai a Algemodo. Ele também já cai. Ele foi o que resistiu, se calhar. Está a resistir. E esta vai a onde? Da nossa vizinha. Vai que o dia chega no... Mata! Aia! Alma e a vida! Um negócio. Aia! 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 Diga o mundo estrito! Um distrito onde não existam problemas com a comunidade cigana.